Fala galera, aqui é o BotoCanalVoltaPlay com mais um vídeo de last day da tradução 1.16. Fiz um vídeo anterior, galera, falando as novidades que veio e se você não viu, dá uma conferida aí, tá? E hoje, galera, a gente vai aqui... Hoje não, é o mesmo dia, é nesse vídeo, né? Vamos comprar o passe de temporada aqui pra gente já começar a fazer as missões, né? Porque algumas das missões aqui que pede, já quero ir lá fazer, tá? Então aqui, ó, primeira semana, tá? As aqui não tem ainda, as tarefas do dia ainda não começaram. Primeira semana, temos que matar os boss lá da arena, 10 vezes cada, né? Já matei dois lá no primeiro vídeo, né? E aqui eu tenho que trocar 3 mil dentes lá com o camarada da arena. Temos que encontrar 15 pôsteres, tá? Da primeira semana, causar 10 mil de dano na mina, né? Então já é evento da mina aí, missão da mina, né? Temos que matar esse caçador aqui, esse camarada aqui, 6 vezes na mina. Causar 10 mil de dano desse camarada aqui com arma de fogo, não conheço, deve ser dos eventos. Mas 10 mil de dano com o boss corpo a corpo, hein? Eu já tirei esse mucado aqui, beleza. Causar 10 mil de dano nesse camarada aqui com arma modificada. E as missões aqui de quem comprar o passe é todas na mina, né? Visitar a mina, temos aí que matar 7 zumbis aqui, desses zumbis aqui na mina. Encontrar 5 objetos do evento da mina. Mate esse camarada aqui na mina. E mate aí, ó. Tem que matar um tanto aí na mina, tá? Então a gente já vai aqui, ó, comprar o passe, tá? Vamos comprar esse passe aqui, ó. Que a gente pega mais 10 levels, tá? Vocês podem comprar o de 14, tá? Recomendo, vocês vão ganhar uns 3zinhos bacana. Então, vou-se embora, tá? Vou fazer o pagamento aqui e já volto. Então, galera, pagamento aqui concluído. Maravilha, né? Já vai vir os premiozinhos aí pra nós. Vamos ver o que tem aqui pra receber, ó. Já liberou bastante coisa aqui pra nós, ó. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vai vir a moto. Opa, não é que não. A gente vai pegar essa moto aqui. A gente já vai usar ela. Vamos pegar tudo aqui, ó. Ó, maravilha. E, ó, mais itens aí pra nós. Beleza. Deixa eu ver quando vem um item novo aí. A gente vai parar. Mais mochila, mais arma. Maior, maravilha. Ó, mais uma vara aí pra gente dar uma pescada boa. Beleza. E... Beleza, né? Ó, tem mais. Tem mais. Acabou. Acabou. Né? Ahn... Vamos ver a moto aqui, ó. Eu não vou pegar talzita. Isso aí eu deixo acumular aqui. Porque se eu precisar, eu pego quando eu estiver precisando. Mas a gente vai aqui, ó. Aqui é a moto, hein? Vamos receber essa motoca e vamos... Ó, já tô ficando com fome e com sede, hein? Que isso, rapaz? Deixa eu ver aqui, ó. O que é que precisa da moto... Ahn... Opa, eu tenho que aprender aqui, né? Eu não aprendi. Tem que usar. Beleza. Agora vai aparecer aqui pra mim, ó. Tá aí debaixo da minha facecam, tá? A motoca. 10 tintas brancas, 10 azuis e 20 pretas. Eu vou lá pegar e tô voltando. Então, galera, estamos aqui com as tintas na mochila. Já vamos pintar a nossa motoca aqui, ó. Vamos aqui pintar ela. Beleza. E tá aí. Eu vou pra fora. Acho que ela tá limpa. Acho que nem precisa de lavar, não, hein? Vamos ver se ela vai fazer algum barulho diferente. Olha o barulho disso. Que da hora, véi. Que da hora. A moto é realmente futurista, hein? Caraca. Eu adoro, tá? Eu adoro motos futuristas. Adoro tudo que é futurista, ó. Vamos pegar aqui. Vamos lá de novo, ó. Sensacional. Gostei demais. Na hora que eu vi ela quando eu tava gravando outro vídeo, eu pensei. Será que o motor vai ser diferente? E foi aí. Motor diferente, tá? Então, galera, vamos aqui. Na mina, tá? Aquela que tá ao menos tempo aqui, ó. Mina. Velha mina. Vamos correr até lá. Tô com esses itens aí. Não sei o que vai ter. Não conheço os perigos. Então, tô indo preparado aí. O que der e vier, hein? Galera, chegamos aqui na mina. Do lado da nossa motoca aqui, ó. Sensacional, tá? Vamos ver que esses perigos que vai ter aqui, ó. Ó, zumbi dormente. Vou matar ele. Acordou, né? Agora você acordou, né? Ó, e esse aqui enche a vida, hein? Esse daqui enche... Ó, consegui mais um item ali. Dá pra arena. Maravilha. Né? Vamos, vamos, vamos aqui. Vamos aqui. Beleza. Pega aí tudo. Vamos embora, ó. Mais um baúzinho aqui, ó. Aí é uma casinha, hein? É uma casinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Pegamos aí. Vamos aqui, ó. Vamos abaixando. Ó, zumbi, 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 zumbi. Ó, vamos te acordar também, hein? Vamos acordar, meu filho. Vamos acordar. Acorda pra vida. Opa. Ó, vamos abaixando aqui. Vamos aqui devagarzinho. Ó, já tô vendo ali o local ali que deve ser o forão, hein? Já tô vendo ali o local que deve ser o forão. Ó, esqueci de abaixar, mas tá de boa. Ó, quando não abaixa, demora mais pra matar ele. Assim, dá aquela primeira pancada violenta. Opa, tô apertando o botão errado aqui. Ainda tô na briga aqui, galera, de decorar os botões do emulador. Tá fácil, não. Tá fácil, não. Ó, esse zumbi aqui. Ah, esse aqui é o que é o zumbi que apareceu lá na fotinha, ó. Ele tá aqui, ó. Aí aqui não dá pra descer, porque aqui não é a mina. Um ferro ali. Vamos continuar pra cá, ó. Vamos ver se aqui pra baixo vai ter alguma coisa. Já vi que a mina tá no meio. Como é que é? Ó, o outro aqui, ó. Isso aqui são entradas da mina, né? São entradas da mina, mas não dá pra entrar por elas, né? Tá tão destruída. Vai ter só uma entrada ali, né? E quando eu ver aquela imagem com ele, eu falo assim, cara, mas essa entrada tá muito destruída. Não vai dar pra gente entrar por ali, é porque. Vai ter mais locais, né? Beleza? Vamos matar isso aqui, ó. O que era pra mim é abaixado, eu não fui, ó. Aí você me ferra, bichinha. Aí você me ferra. E tá saindo mais ali, ó. Tá saindo mais aqui. Beleza? Pega aí. Pega, pega, pega aí. Pega aí, pega aí. Ó, vamos abaixar. Ih, rapaz. Tô ruim pra abaixar, hein? Beleza, que já era. Vamos pro lado de casa se vai ter mais. Ih, rapaz. Tem mais, hein? Tem mais aqui. É, nas pontas tudo, né? Tem zumbis. Ó, caraca, hein? Ele já deu três ali, hein? Isso é bom. Ih, rapaz. Isso aqui eu já vou é... Já vou é atirar, velho. Já vou é atirar. Beleza? Ó, já completamos uma tarefa ali, hein? Qual tarefa foi essa que eu completei? Aqui mesmo. Ó, já fiz a visite à mina e mate o camarada aqui, ó. Maravilha. Aqui não tem nada. Ó, tem mais recompensas aqui pra nós, ó. Mais leves aí. Mais leves. Roupa da SWAT. Beleza. Raçãozinha ali. E... Beleza, hein? Já fomos pro level 14. Da hora, da hora, da hora. Vamos tirar a nossa também. Já era. Ó, deu três ali também. Parece que a gente tinha matado ele, hein? Tá a questão nascendo ali. Você tá doido, meu irmão. Eu já vou guardar esses ídios aqui na moto. Isso aqui nunca se sabe o que vai acontecer. Ó, já temos ídios aí pra gente fazer um bocadinho de arena, hein? Beleza. Então, vamos entrar lá na mina, hein? Ó, a mina aqui parece um porão, tá? Só que sem loot é igual um porãozinho, né? Vamos dar um porão. Vamos entrar lá. É, é um porão isso aqui, né? É um porão dentro da mina. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. É igual um labirinto. Vamos pra cá, vamos ver o que tem aqui, ó. É um labirinto daqui. Nossa senhora. Ó, aqui não dá. Deixa eu ver que eu não vou conseguir ir abaixado, né? Deixa eu ver se esses bichos aqui já morrem de boa. Beleza. Isso aqui vai ter que ir de frente, ó. Isso vai ter que ir de frente. Até que a espada aqui tá dando conta. Beleza. Ó, mais itens. Tá dropando bastante esses itens, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ficar ganhando minha energia aqui. Porque o bota é bom pra morrer, hein? Bota, morre que é uma maravilha. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar a massa de serra aí, ó. Ih, rapaz. Já me viu, hein? Já me viu da habilidade aí. Beleza, beleza. Vamos ver. Vamos ver o que tem ali nesse saco. Já tem um zumbi andando pro lado de cá, ó. Já tá vindo pro lado de cá. Sai daí, sai daí. O que é isso aqui? O cara quer um boss. É um boss ali, ó. E, rapaz, ó. Tá doidão. Tá doidão. O anel não é um boss. É um zumbi mais forte, né? Dá até pra ir com a massa de serra aqui, ó. Mas não, ele é fraco. Ele só tinha energia, ó. Deu bastante item. Ele só tinha uma energia mais baixa ali, ó. Mas tava de boa. Esse aqui vai ter que... Ih, rapaz, tem dois, hein? Tem dois. Vamos matar aqui a nossa massa de serra aqui. Opa, vai, vai. Já tem mais daquele ali, hein? Dá habilidade não sei, bicho feio. A habilidade já tirou um bocado ali, hein? Então tá tudo bem, bem, bem facinho. Bem tranquilo, tá? Então você não precisa ter avançado na conta, não, tá? Você pode vir com a roupinha mais de boa, né? Mais tranquilo aí. Beleza. E olha o tanto que tem ali, véi. Olha o tanto que tem aqui, ó. Será que eu vou conseguir a baixada aqui? Eles vão me ver. Sabia que esse bicho ia me ver. Eu sabia! Vamos dar um tiro neles aí. Vamos dar um tiro neles aí. Beleza. E você já morre. E aí, rapaz. Aqui não, aqui não. Ó, bastante hits realmente aí da arena. Né? Apesar que tá um labirinto. Que nem um porão. Isso aqui é um labirinto, véi. Dá um porradão aí. Ó, o outro aqui, ó. Vai morrer na habilidade. Levantei. Aê! Já saiu do buraco morrendo, filho. Olha o tanto que tem ali do outro lado, ali em cima, véi. Que que é isso? Beleza. Vamos dar uma volta por aqui, ó. Deixar aqui esse bichinho ali por último. Olha aqui, véi. Nossa senhora, é um labirinto mesmo. Isso aí, isso aí. Vem, vem. Vem cada um de cada vez, por favor. Tá? Cada um vai ter essa hora de morrer. Não precisa ficar com pressa de vir todo mundo junto, não. E, ó. Tô apertando o botão errado aqui de novo. Beleza. Vem cá, vem cá, vem cá. Já era que ele não dropou nada. É um miserável, viu? Miserável. Beleza. Tranquilo. Vamos pegar um... Vamos ver esse daqui. Ah, pra outro daqui. Ih, já tá havendo um correndo do outro lado, ó. Toma aí. Vai chegar morrendo, ó. Vai correr? Pra quê? O que você tá correndo ali? Ó. Correu pra morte o bichinho, véi. Então, beleza. Ó, completei mais uma missão. Deixa eu comer isso daqui, ó. Só pra encher minha vida. Beleza. Completei mais uma missão ali. Depois eu vou ver. Ó, pra cá não tem como passar. Então a gente vai ter que enfrentar aqueles zumbis lá, hein. Vamos enfrentar aqueles zumbis antes. Cadê? Era pra cá. Pra cá, né? Ó, isso aí. Vem um de cada vez aí. Deixa eu ver se eu pego isso aqui por trás aqui, ó. E vai vir todo mundo correndo? Ah, não. Vem um de cada vez aí. Aí sim. Acabou minha arma. Beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Outra massa de serra aqui. Bacana, bacana, bacana. Agora é só de frente, né? Quero ver se vai vir pelo menos um de cada vez aí, ó. É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Já era. Fazer mesmo esquema aqui, ó. Dá um tiro aí. Vem, 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 vem. Nem precisa dar um tiro aí. Já veio na hora, hein. Já me viu? Veio correndo. Beleza. Dropou mais itens aí. Agora é nós e tu, hein. Tu e nós. Deixa a habilidade, encheu. Ih, rapaz. Ih, que cara ali. Que cara ali. Nossa senhora. Sei lá o que esse bicho vai me dar uma porrada mortal. Tá enchei minha arma. Ih, acabou minha arma. Acabou minha arma. Quero chegar nem perder pra ver, filho. Tomar distância aqui, ó. Deixa eu colocar essa glockzinha aqui. Beleza. Tá doido. Tá vindo louco, hein. Tá vindo louco. Não vai ser dessa vez que eu vou testar só a porrada não, viu. Tá aqui, tá vindo. Tá querendo pegar o Bolta. Beleza. Mais uma tarefa aí concluída. Cara, já conclui uma porrada de tarefa, hein. Vamos ver aqui, ó. Mais aí, ó. Level 16. Mais arma, cachorrinho ali. Ração. Beleza. Beleza. Muito bom. Então acredita que eu limpei todo o local, tá. Foi todo o local limpo. Só dá uma viriguada aqui. Então vamos lá. Fora. Pra gente juntar com aqueles itens da moto lá. E agora eu acho que tá saída, hein. Tô perdidão. Se você não deixou o like ainda. Já deixa o like. Se inscreva no canal, tá. Meu link na edição. Link aí da atualização. Tanto pra Android quanto pra iOS. Ó. Estamos aqui. Vamos lá na nossa motoca. Tô saindo pro lado errado aqui. Conseguimos bastante itens aí. Pra arena, né. Tem que juntar muito. Porque eu quero ver eles no level mais alto, tá. Então tá aí nossa motoca. Olha aqui, ó. Conseguimos 28. Esse... Ó, conseguimos bastante. Ih, tem... Eu não sei qual... Eu não lembro qual que é a horda aqui. Eu sei que esse aqui é do boss lá primeiro, né. Não sei qual vai ser a horda desse daqui, ó. Bacana. Até a tampa muda, né. Então isso queria ser mais importante, né. São amostras aí de sangue, né. Minha, muito fácil, tá. Bem tranquilo. Bem de boa. Vamos ver de novo o som da minha moto, ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Que da hora. Opa, opa. Já bati aqui, ó. A moto dela enfiou ali na neve ali, ó. E ficou mais um zumbi ali, ó. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar ele. Ah, não posso descer daqui, hein. Não posso descer daqui. Agora ele deixa eu descer. Deixa eu matar esses camaradas aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. E eles ficam saindo da mina, né. Eles ficam saindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se não dropar mais coisa aqui pra nós. Mais um aqui, ó. Vem cá, velho. Vem cá. Ficou lá paradão, ó. Cacetada. Acabou que não dropou mais, né. Então, então, então. Vamos embora daqui. Então, galera, já sabe, né. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo. No próximo vídeo aí, a gente vai em outro evento aqui. Nesse evento aqui, ó. Dessa casa aqui pra gente ver o que tem lá, tá. Então, te espero aí no próximo vídeo.